Ai, 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 acordei. Acorda! Gente, o que eu disse que ia ter? Guerra de travesseiros! Uhul! 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 Toma essas, seus panacas! Panaca! 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 Eu aqui! Panaca! Gente, é difícil! Panaca! Não pisa no meu travesseiro! Eu tô! Nina! Eu tô, panacinha! Toma! Toma pra você! E você! Ai, meu Deus! Toma, toma pra vocês! Toma! Pessoal! Temos que almoçar! Eu tirei a flor do teu travesseiro! Burro! Burra! 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 Param de dizer esse nome! Estamos na caverna! E agora está tudo escuro! Não estou vendo nada! Eu achei uma amiguinha! Amiguinha? Você achou a mini loba! A mini lobo tinha fugido na última batalha! Mini loba! Mini loba! Mini loba! Mini loba! Mini loba! Mini loba! Ela vai dormir com a gente hoje! E onde você vai ser? Ela é nossa! Tchau! Tchau, mini loba! Tchau, mini loba! Encontramos a mini loba! Mas ela já foi bola! Hum? O que é isso? Gente, precisamos fazer cama para os nossos bichinhos! Bom, pelo menos eu e você! Viva! Viva! Mini loba! Vem, mini loba! Vem, mini! Mas... Loba mágica! Esse é seu bichinho! Olha! De estimação! Mas foi você que adotou? É que não sobrou, né? Mas... Pessoal! A gente tem que fazer cama para... Pessoal, a gente tem que fazer cama para eles de folhas! Que tal a gente pegar algumas folhas dessa árvore? Eu vou fazer uma folha para mini loba! Já sei! Não, não! Não pedi! Que tu me perdeu, tá? Eu estava andando... Peguei algumas folhas silvestres! Olha aqui! Eu achei um lugar para mini loba dormir! Encontrei um lugar para os nossos animais! Oi, mini loba! Por que você está aí, deprimido? Mini loba! Quem está aqui, mini loba? Ai, você está obcecado pela mini loba! Eu estou com ciúmes! Não precisa! Eu só quero que ela fique aqui! A gente é melhores amigas! Te lembra da loba mágica? Ah! Não! 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 Eu sou... Pessoal, o lobo assombrado é chamando! Tá bom, o lobo assombrado! Ela deitou! Agora deixa ela doir! Vamos caçar! Comida! 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 Duas! Não! Vamos caçar, galera! Gente, não vai dar para vocês verem caçar, mas eu faço isso no certo episódio! E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos! Tchau! Tchau!